Multicontinental, a nossa voz, a nossa vez. Que eu falei e você não quis enxergar Você disse bem claro que a gente é passado que vai me esquecer Mas querer não é poder, mas querer não é poder Se quiser tanta sorte, meu bem, vai à luta, pode procurar Eu duvido você achar Quero ver não lembrar de nós Quando amanhecer No vazio dos seus lençóis E a saudade bater Envolvida de tanto amor Impossível não se render Eu não quero mais Quero ver não lembrar de nós Quando amanhecer No vazio dos seus lençóis E a saudade bater Envolvida de tanto amor Impossível não se render Eu não quero mais te provar Nem me rebaixar Só o tempo vai te mostrar Tudo que eu falei E você não quis enxergar Você disse bem claro que a gente é passado que vai me esquecer Mas querer não é poder Se quiser tanta sorte, meu bem, vai à luta, pode procurar Eu duvido você achar Quero ver não lembrar de nós Quando amanhecer No vazio dos seus lençóis E a saudade bater Envolvida de tanto amor E a saudade bater Envolvida de tanto amor E a saudade bater Envolvida de tanto amor Eu quero ver não lembrar de nós Quando amanhecer No vazio dos seus lençóis E a saudade bater Envolvida de tanto amor Impossível não se render Impossível não se render E a saudade bater Envolvida de tanto amor Impossível não se render Eu quero ver não lembrar de tanto amor E a saudade bater E a saudade bater Obrigada.